Muitas vezes ouvimos dizer nas redes sociais que dinheiro faz dinheiro e o melhor que tu tens a fazer para o teu dinheiro crescer é investir, seja em ações, ETFs ou até mesmo em criptomoedas. E para desmistificar isso tudo, eu próprio tenho um portfólio que é somente focado em ações individuais que pagam dividendos e neste vídeo vou-te mostrar não só quanto é que eu fiz de dividendos em 2023, mês após mês, como também vos vou mostrar os resultados de 2022 para vocês verem a comparação de crescimento de dividendos e verem como é que na prática o teu dinheiro pode fazer dinheiro. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Consistência. O meu nome é Fábio Roque, sou educador financeiro e hoje vou mostrar-vos todos os meus ganhos de dividendos com 100% de transparência. De relembrar também que nada disto é conselho financeiro nem recomendação financeira. Isto sou eu a querer demonstrar a vocês que investir o nosso dinheiro não é um bicho de sete cabeças e que efetivamente na prática é possível que o nosso dinheiro faça dinheiro e nós conseguimos ver isso neste vídeo mesmo. E se achas que este é um tema que te pode interessar a ti, aos teus amigos e aos teus familiares, não te esqueças de carregar no botão subscrever aqui em baixo. É totalmente gratuito, é a melhor forma de ajudar-vos o canal e se conseguires partilhar este vídeo com eles, eu ficaria eternamente desagradecido. E chega de introduções, vamos já aqui então para o ecrã do meu computador. Eu vou-vos mostrar aqui uma imagem que são os resultados dos dividendos de 2022. Só para vos explicar muito rapidamente o que é que vocês estão aqui a ver. Conseguimos ver do lado esquerdo que temos aqui a preto as ações individuais que eu tinha no meu portfólio em 2022. Algumas delas eu já não as tenho. Aqui em cima conseguimos ver o total dos meses que eu fui recebendo. Embaixo temos o mês de janeiro, fevereiro, março e por aí adiante. E conseguimos ver então que em janeiro de 2022 eu fiz de dividendos 27,12€. E estes 27,12€ já estão com um corte de 15%. Isto porque as ações americanas quando nos pagam dividendos e nós temos o W8 Band preenchido, eles cortam logo. Existe uma taxa de 15%. Mal nós recebemos esses dividendos. O que significa que já fomos taxados em 15%. E no ano a seguir, neste caso era em 2022 e em 2023 no IRS, eu tive de declarar estes ganhos todos. Mas destes ganhos todos, dos 27,12€ de janeiro de 2022, eu tive de ser taxado em mais 13%. Isto porque a lei portuguesa diz que temos de ser taxados em 28%. Então quem tem o W8 Band preenchido é taxado logo em 15% mal recebe os dividendos e os outros 13% serão no IRS do ano a seguir a recebermos os dividendos. Então todos estes valores são com 15% de taxa em cima. Eu em janeiro recebi 27,12€ e estão aqui as empresas que me pagaram dividendos em janeiro de 2022. Começando pela de cima, a MO, que é a Altria, a O, que é a Realty Income, a Ritme, a Pepsi, a MPW, a Store, STWD e por último a RCC. E depois conseguem ver aqui todos os outros meses. Aqui no final de tudo, do lado direito, temos a totalidade de quanto é que cada ação me deu em dividendos neste ano de 2022. Conseguimos ver que a Altria, a MO, me gerou então 37,71€ de dividendos no ano de 2022. A Realty Income, 47€. A Ritme tem aqui com 18€. E por aqui adiante, aqui em cima está a soma total dos dividendos que eu recebi em 2022. Então eu recebi um total de 428,58€ em 2022 de dividendos. E antes de vos mostrar os valores de 2023, quero vos mostrar aqui algumas ações individuais e também como é que afinal o nosso dinheiro faz dinheiro por nós e como é que o nosso dinheiro consegue fazer ainda mais dinheiro. Temos aqui, por exemplo, esta ação, esta empresa farmacêutica Abvi e é aqui em baixo os anos consecutivos em que ela paga dividendos. Neste momento são de 10 anos, mas também cresce os seus dividendos há 10 anos consecutivos. Conseguimos ver aqui neste gráfico, por exemplo, em 2013 quem tinha uma ação da Abvi no dia 11 de janeiro de 2013 recebeu 40 cêntimos somente por uma ação. E passado, por exemplo, 10 anos, quem tinha a mesma ação há 10 anos, neste trimestre, em 12 de janeiro de 2023, iria receber 1,48€. E por isso, quem tinha uma ação da Abvi em 2013, de 3 em 3 meses, estava literalmente a ganhar dinheiro porque a Abvi pagava 40 cêntimos por cada ação que nós tínhamos em 2013. E, portanto, de 3 em 3 meses estávamos a receber dinheiro, 40 cêntimos, 42 cêntimos, 49 cêntimos, 51, 57, 64, 71, 96 e por aí a fora. E em 2024 irão receber 1,55 dólar por cada ação que nós tínhamos. Ou seja, em 10 anos ou pouco mais de 10 anos passámos a receber 40 cêntimos para passar a receber 1,55 dólar. E isto é a magia dos dividendos. Temos aqui outro exemplo, a Realty Income. Em 2013 ela pagava 18 cêntimos por ação todos os meses. E, portanto, em janeiro recebíamos 18 cêntimos, em fevereiro 18 cêntimos, em março 19 cêntimos. Acontece que a Realty Income também vem a aumentar os seus dividendos há largos anos. E, portanto, todos os meses vamos recebendo dinheiro e esse dinheiro vai sendo cada vez maior, a pouco e pouco. E, portanto, se nós reinvestirmos esse dinheiro de volta na Realty Income vamos ter mais ações, mais ações vão gerar mais dinheiro, mais dinheiro vai dar para comprar mais ações, mais ações vai gerar mais dinheiro. E isto é uma bola de neve gigante. E a Realty Income é outro excelente exemplo de que se nós tivermos o nosso dinheiro investido numa empresa boa, com uma saúde financeira muito boa, em que consegue pagar os dividendos e aumentar os mesmos, Então, literalmente, o nosso dinheiro está a fazer dinheiro. Temos outro exemplo, a IMT, American Tower Corporation. Ela, neste preciso momento, e conseguem ver, nos últimos 5 anos tem vindo a subir imenso os seus dividendos. Nos últimos 10 anos, ainda mais. Há 10 anos, eles pagavam, a cada 3 meses, por cada ação que nós tivéssemos, pagavam 26 cêntimos. E, no início de 2024, nós já temos a certeza que acabámos o ano de 2023 a receber 1 dólar e 70 cêntimos por cada ação de 3 em 3 meses. E, por isso, em 2013 recebíamos 26 cêntimos. Agora, passado 10 anos, recebemos 1 dólar e 70. Isto é mais do que 5 ou 6 vezes o nosso dinheiro a trabalhar para nós. Mas, como nem tudo é um mar de rosas e os dividendos não são obrigatórios, quero-vos mostrar aqui a MPW, que pagava dividendos há 5 anos, há 10 anos, e, portanto, chegou ao ano de 2023 e cortou com os seus dividendos. Portanto, o nosso dinheiro estava a trabalhar para nós, estava a fazer um montante de dinheiro. A cada 3 meses recebíamos 20 cêntimos, foram subindo para 29 cêntimos, entretanto, cortaram os seus dividendos. E o nosso dinheiro, que outrora fazia 29 cêntimos, neste momento, a cada 3 meses, só nos está a gerar 15 cêntimos. E, portanto, atenção ao investirem o vosso dinheiro. E, por isso, é que eu digo que nada disto é recomendação financeira, nem conselho financeiro. É só o Fábio Roque a investir o seu dinheiro e também a mostrar-vos informações que estão completamente gratuitas na internet. E, por isso, não seguem-se só pelo valor alto que as empresas pagam, mas vejam também a sustentabilidade da empresa. E se o modelo de negócio da empresa pode ser sustentável, mesmo que venham graves crises como o Covid ou até mesmo a crise financeira de 2008. Uma última imagem dos meus dividendos de 2022. Temos aqui o crescimento dos mesmos. Em janeiro fiz, então, 27 euros e 12 cêntimos. Depois, em fevereiro, fiz menos porque tenho menos ações que pagam em fevereiro. Depois, março, 30 euros e 53 cêntimos. Aqui em abril são as mesmas empresas que me pagaram em janeiro e, portanto, de 3 em 3 meses o ciclo repete-se. E conseguem ver que, visivelmente, estou a gerar cada vez mais dinheiro em dividendos. Portanto, janeiro e depois temos aqui um ciclo de 3 meses. Abril, um ciclo de 3 meses. Julho, um ciclo de 3 meses. E depois outubro, um ciclo de 3 meses. E acabei o ano, o meu melhor mês, foi de 73 euros e 6 cêntimos que eu reinvesti no mercado e comprei mais ações das empresas que eu já tinha. Estamos já aqui em 2023. Em janeiro, eu fiz 95 euros e 8 cêntimos. Lembrando-se que, em janeiro do ano passado, do ano anterior, em 2022, eu tinha feito 27 euros de dividendos. E, neste ano, fiz mais de 95 euros em dividendos. Podem ver aqui também as empresas, a Realty Income, a Moe, a Ritme, a HP, a MPW, a Comcast, a JP Morgan, a Vici, a RCC, a ADC e Stagg. Conseguem ver também nesta imagem todos os outros meses. Obviamente que há empresas que eu me fui desfazendo, fui vendendo. E, portanto, no final do ano de 2023, é normal que os meus dividendos tenham caído um pouco, comparativamente com os meses anteriores também de 2023. Eu, no final do ano de 2023, vendi, por exemplo, a ORCC, vendi também, por exemplo, a ABR e vendi também a Ritme. E estas três empresas pagavam muito bons dividendos. Não cresciam os seus dividendos numa escala que eu gostasse, mas pagavam uns dividendos bastante altos face ao preço. E, por isso, os meus ganhos de dividendos com estas três empresas eram bastante grandes. No entanto, eu vendi as mesmas e já expliquei num vídeo anterior o porquê. Mas isto vem a impactar diretamente os meus ganhos de dividendos. Então, em 2022, eu fiz 428€ em dividendos o ano todo. 12 meses de 2022, eu fiz, literalmente, 428€ que são meus, que eu podia levantar, podia ir às compras, podia fazer aquilo que eu quisesse. No entanto, eu opto sempre por reinvestir esse dinheiro no mercado de ações para comprar mais ações de empresas que eu gosto. E no ano de 2023? Eu estou a acabar o ano com perto de 800€? Ou seja, eu quase que consegui duplicar os meus dividendos do ano de 2022 para 2023? Eu tenho a certeza que se eu tivesse mantido aquelas três empresas que eu vendi, eu conseguiria chegar perfeitamente ao valor dobrável de dividendos de 2022 para 2023. Ou seja, conseguiria fazer, sem completamente nenhuma dificuldade, 850€ ou até mais de dividendos. Acontece que os dividendos não são tudo para mim, existem outras informações nas empresas que eu também gosto de olhar. E decidi por bem, e ainda bem que eu fiz, porque consigo dormir descansado e tranquilo com essas três opções que eu tomei em vender estas três empresas. E decidi reinvestir esse dinheiro em outras empresas que pagam menos de dividendos, mas que no longo prazo crescem os seus dividendos com uma maior força e também uma maior longevidade. E por isso, até o dia de hoje em que eu estou a gravar este vídeo, fiz 795€ e 39 cêntimos em dividendos de 2023. A Moa Altria deu-me 94€ e 46 cêntimos de dividendos os 12 meses do ano. Depois tenho aqui a Realty Income, que me deu 153€ e 70 cêntimos. Tenho aqui também a MPW, que me deu 131€ e 89 cêntimos. E conseguem ver aqui todos os valores e também todas as empresas que me pagaram dividendos no ano de 2023. E por fim, quero-vos mostrar aqui esta imagem que compara lado a lado os anos de 2022 e de 2023. E conseguem ver que aqui embaixo estão umas linhas amarelas que correspondem ao ano de 2024. E portanto, eu já tenho tudo programado para quando começar a receber dividendos no ano de 2024, as barras começam também a crescer numa cor amarela. Mas conseguem ver que no ano de 2022 eu fiz 27,12€ em janeiro. No ano de 2023 eu fiz 95,08€ de dividendos. Em fevereiro passei de 9,89€ em 2022 para 31,14€. Depois em março de 30,53€ para 45,92€. Em abril, que são as mesmas empresas que me pagaram em janeiro e portanto o ciclo de 3 meses recomeça, recebi 32,36€ em 2022. Em 2023 recebi 103,65€. Em maio de 23,41€ para 33,60€. Em junho de 2806€ para 49,09€. Em julho recomeça novamente o ciclo, recebi 40,84€ em 2022 e em 2023 recebi 130,69€ e foi o meu melhor mês de sempre em dividendos desde que me lembro. Escusado será dizer que estes 130,00€ foram diretamente investidos no mercado financeiro novamente. Em agosto 38,66€ para 39,94€. Aqui já se começou a dar algumas das minhas vendas em 2023, portanto mais para o final do ano de 2023. Aqui temos de 22,36,47€ para 55,43€. Aqui 73,06€ para 10,904€. Em novembro foi o único mês em que eu não consegui ultrapassar em 2023, mas isto deve-se também porque em 2022 eu tinha um portfólio com dividend yield muito alto. No final do ano de 2023 eu decidi baixar esse dividend yield e forcar-me mais em empresas que pagam bons dividendos no longo prazo e que crescem os seus dividendos no longo prazo com uma boa consistência. Ao invés de ter o meu dinheiro em empresas que pagam dividendos muito altos mas que não crescem o mesmo. E por isso isto no longo prazo vai recompensar. Mas passei de 51,41€ para 46,78€ e no final de dezembro, que ainda não terminou, mas passei de 36,77€ para 55,03€. E por isso em 2022 fiz 428€, em 2023 fiz perto de 800€ e em 2024 eu quero atingir a barreira dos 1000€. Já com a taxa de 15% aplicada aos meus dividendos e se eu conseguir chegar aos 1000€ em empresas que eu acho que valham a pena eu ter o meu dinheiro a trabalhar para mim vai ser um dos meus objetivos e vou ficar extremamente feliz. E novamente eu vou fazer isto tudo no ano de 2024 com esta mega transparência para vocês porque simplesmente eu quero passar para vocês que investir o nosso dinheiro não é complicado e que vale a pena ter o nosso dinheiro investido, seja em ações, ETFs ou outro tipo de investimentos desde que vá de acordo com o nosso perfil de investidor. E por isso novamente nada disto é recomendação financeira. Espero que gostem desta transparência e não se esqueçam de carregar aqui no botão subscrever. É completamente grátis. Dúvidas ou comentários podem fazer aqui embaixo nos comentários. Por hoje é tudo e até à próxima.